Olá gatas, tudo bom com vocês meus amores? E hoje nós teremos a resenha das novas cores dos batons líquidos da Bruna Tavares Eu sei que vocês estavam esperando, estavam me pedindo há um tempão Então hoje eu vim trazer essa resenha pra vocês Se vocês gostarem, por favor, não esqueçam do meu joinha Se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais pra gente ficar mais pertinho Eu vou deixar aqui na tela um minuto certinho em que eu começo a aplicação do produto Com as comparações, então se você quiser pular a introdução, fique à vontade E aqui no box de informações também, eu vou deixar a cor do batom em um minuto que eu começo a falar sobre ela, tá bom? Então pra você que quer saber todos os detalhes, vem comigo Ela lançou quatro novas cores, três tons nudes e um rosado E o mais legal dessas novas cores, claro que são as cores, né? Mas são as embalagens novas que vieram realmente pra ficar Ela lançou no Natal, se eu não me engano, quatro cores com essa embalagem aqui Mas a gente não sabia se era uma edição especial de Natal ou se continuaria com essa embalagem E ela continuou com a mesma embalagem linda Olha isso, gatas! É muito linda essa embalagem Ela é toda floral, em rose gold, a tampinha azul marinho e aqui o logo da Bruna Então eu achei muito bacana porque agora todas as cores dela, inclusive as antigas Os novos lotes vão vir nessa embalagem super linda Eu achei muito legal mesmo Aqui embaixo também vem o nome do batom, a validade e o lote É o que eu mais gosto nessa embalagem Por quê? A embalagem dos batons antigos, ela vinha escrita aqui com um carimbinho, até funcionava Mas outras cores vinham com um adesivo E eu tenho vários batons aqui que já sumiu tudo A sorte é que eu conheço todos os batons, eu sei quais são Mas pra quem não sabe, fica meio perdido porque o nome some com muita rapidez Então o mais legal foi que o nome vem aqui nesse adesivinho que dura pra sempre O aplicador é o mesmo, não tem nenhuma diferença É o mesmo aplicador dos outros batons dela É aquele aplicador menorzinho Eu particularmente gosto muito desse tipo de aplicador Porque ele não é muito grande e ele também não é muito pequenininho Então dá pra aplicar com muita facilidade Outra coisa diferente que veio nessas novas cores foi a textura As quatro cores, elas não são líquidas mesmo Elas são cremosas, bem cremosas Todas as quatro cores são muito pigmentadas Ela lançou três tons nudes e um rosado Mas também eu vou mostrar o swatch pra vocês verem a diferença de um batom pro outro Bem nitidamente Eu recebi essas quatro cores da lojinha da Carol Que é a loja parceira aqui do nosso canal Eu vou deixar o link da loja bem aqui no box de informações É só você clicar que vai direto pra loja E o valor desses batons na lojinha da Carol está R$28,90 É um preço muito bacana pra esses batons Tem 4ml de produto, mesma quantidade da outra embalagem E ele vem nessa mesma caixinha de toda a coleção Que é linda demais, não tem por que mudar Eles têm uma ótima durabilidade Eles duram nos meus lábios, sei lá, umas 5 horas, 6 horas tranquilamente Ele não sai do lugar, ele fica muito confortável Todas as quatro cores são muito mates Como a grande maioria das cores da Bruna As quatro cores são bem sequinhas Um outro detalhe também Por esse batom ser um pouco mais grosso, mais cremoso Eu aconselho vocês de não aplicarem mais do que uma camada Uma camada é suficiente Porque os batons são muito pigmentados Então se você for aplicar uma segunda camada Vai craquelar Porque eu fui fazer esse teste E ele craquelou muito Com uma camada ele fica perfeito nos lábios Cobre muito bem e não craquela O batom tem aquele cheirinho docinho Dos outros batons da Bruna Tavares É o mesmo cheirinho Eu particularmente adoro o cheiro desse batom Mas você não fica sentindo depois que o batom seca Enquanto você tá aplicando, ele ainda tá molhadinho Você sente esse cheiro Mas depois o cheiro passa completamente Esses batons são veganos, cruelty free A Bruna tem o maior orgulho de falar isso Então é importante repassar essa informação pra vocês Quer dizer que não existe testes em animais E nenhum componente derivado de animal É completamente vegano Os batons eles são muito sequinhos Eles não transferem nada Nenhuma das cores Esse aqui que eu tô usando é o Samara O Samara e o Raíssa foram os meus favoritos Dessas quatro cores Mas as quatro cores são muito lindas Mas esse aqui e o Raíssa foram os meus favoritos Então é isso Agora vocês fiquem com a aplicação e as comparações E daqui a pouquinho eu volto Essa é a cor TT E é o tom mais claro dessas novas cores Ele é muito cremoso Ele tem uma ótima pigmentação também Porém ele tem aquele detalhe Que você precisa esperar o batom secar Pra movimentar os lábios Porque senão ele vai ficando transparente No centro dos lábios Mas fora isso ele é ótimo Ele é aquele nude com fundo mais laranjinha Porém ele é bem clarinho E eu adorei essa cor Aqui é a cor TT E a primeira cor da comparação É a cor Boca Nada Da Mariana Sade Pra Paiô E ele é um pouco mais escuro E mais beige Do que o TT Essa próxima cor é o Nude Divino Da Eudora Que é mais laranjinha Essa próxima cor foi a que eu achei mais próxima Que é a cor Aline Da Dalla Makeup Essa aqui é a cor Letícia Da Bruna Tavares Que é mais amarronzada E bem mais escuro Essa próxima cor é a Pessegoli Da Quem Disse Berenice E ela também é mais laranja Essa próxima cor é a cor Matte Rosé Da Eudora Da coleção La Victoria Também é próxima Porém essa aqui é mais escura E levemente rosada Essa próxima cor é a cor Número 35 da Latica Que é mais marrom também Essa cor é a cor 30 da Latica Também É um nude bem marrom Essa aqui é a cor Nude Lili Da Quem Disse Berenice Que também é um pouquinho mais laranja E mais escuro E por último Só pra questão de comparação É a cor Rosalie Da Quem Disse Berenice Que é bem diferente É rosa e bem mais escuro Então a cor mais próxima Foi a cor Aline Dos batons líquidos Da Dalla Makeup Essa é a cor Brenda E é uma cor muito bonita É um tom de nude mais escuro Com o fundo mais telha Mais fechado Mais laranja Sabe? Ele é muito pigmentado A aplicação dele também é simples O mesmo esquema do TT Primeiro espera secar Pra depois movimentar os lábios É importante lembrar Que uma camada é suficiente Pra conseguir uma cor uniforme Essas cores estão com uma textura Mais grossinha Então se você fizer uma segunda camada Ele vai craquelar com muita facilidade Agora as comparações da cor Brenda A primeira cor é a cor Rosa 203 Da Natura Aquarela E ela é um pouquinho mais telha Mais quente A próxima cor é a cor Self Dos batons da Mariana Sade Pra Paiô Eu achei as cores próximas Porém ele é um pouquinho mais escuro Essa próxima cor é o Nude Beige Lida Quem Disse Berenice Também é na mesma tonalidade Porém ele é mais claro Essa é a cor Sarabi Dos batons líquidos Pausa pra Feminices E ele tem um fundo mais amarronzado É diferente Essa aqui é a cor Rose Dos batons Pausa pra Feminices Também E ele é bem mais escuro E mais quente Esse aqui é o número 5 Da Latica Que é um pouquinho mais claro E mais laranja Essa cor é a cor Prince Dos batons da Mulher Maravilha Pra T-Blogs E ele é mais escuro Essa aqui é a cor Kim Dos batons da Duda Fernandes Pra Arela Porém é só pra questão de comparação mesmo Porque ele é bem diferentão Bem mais escuro Esse aqui é o batom líquido Flávia Da Bruna Tavares E ele é bem mais rosado A penúltima cor é a cor Luisa Que também é só pra questão de comparação Porque ele é bem mais escuro e marrom E por último a cor Amanda Dos batons líquidos da Dalla Makeup Que é bem laranja A cor mais próxima É a Nude Beige Lida Quem Disse Berenice Porém é mais clara Não é idêntica Essa próxima cor é a cor Samara Que também vem nessa mesma levada do Brenda Ele é um nude Com fundo mais quente Porém ele é um pouquinho mais escuro Que o Brenda Mas tem esse fundo meio telha também A aplicação dele é muito simples Muito fácil Super, hiper, mega pigmentado Maravilhoso E ele é muito fácil de aplicar O mesmo detalhe é esperar o batom secar Pra movimentar os lábios Porque senão o centro dos lábios Fica transparente Porém esse aqui Teve menos esse efeito Do que os dois primeiros Ele fica bem mate E muito lindo Aqui é a cor Samara E a primeira cor da comparação É o Nude Exclusivo da Eudora Ele é um pouquinho mais quente Do que o Samara E mais laranja A próxima cor é a cor Rose Novamente do Pausa Pra Feministas Que também é bem mais quente Mais telha e mais escuro Essa aqui é a cor 33 da Latika Que é mais marrom E mais escura também Essa aqui é a cor Lacreme Da Mahave Que também tem o fundo mais telha Mais quente Essa é a cor Jasmine Do Pausa Pra Feministas Mas é só pra questão de comparação Porque ele é totalmente diferente Essa aqui é a cor Matte Camursa Da coleção La Victoriae Da Eudora E ele é mais avermelhado Mais quente Mais escuro Essa aqui é a cor Cláudia Da Bruna Tavares Que é totalmente diferente Também é mais escuro Mais avermelhado Essa aqui é a cor Bianca Também da Bruna Tavares E é um laranjão Que é bem diferente Essa aqui é a cor mais próxima Que eu encontrei Porém não é idêntica Que é a cor Prince Dos batons da Mulher Maravilha Pra T-Blogs Mas essa cor consegue ser Um pouco mais escura Que a cor Samara Essa aqui é a cor Sarabi Do Pausa Pra Feministas Que é um tom mais de doce de leite Essa aqui é a cor Selena Da Duda Fernandes Que é totalmente diferente Essa aqui é a cor Maiara Da Bruna Tavares Que é mais marrom Também é diferente Essa aqui é a cor Marina Dos batons da Dalla Makeup É um nude diferente Também é mais marrom E mais escuro E por último A cor Marronida Quem disse Berenice Que é bem mais escura Então a mais próxima Foi a Prince Porém não é idêntica E pra finalizar Essa é a cor Raissa De todas as cores É a cor mais fácil de aplicar Ela é muito pigmentada Esse tom de rosa Com fundo roxo É lindo demais Essa e a cor Samara Foram as minhas favoritas Mas voltando a falar nessa Uma camada é muito suficiente Pra aplicar Extremamente pigmentado Fácil de aplicar Ela não tem aquele detalhe De esperar o batom secar Você pode falar normalmente Porque ele não vai manchar Não é um batom que mancha Nem fica transparente Então eu amei De verdade essa cor Aqui é a cor Raissa E a primeira cor da comparação É a cor Married Da Mahave Que ele é bem mais rosado E mais escuro A segunda cor É a cor Temícera Dos batons da Mulher Maravilha Pra ter blogs Ele é mais avermelhado E mais quente A próxima cor É a cor Evelyn Da Bruna Tavares Que é uma questão De comparação mesmo Porque são totalmente diferentes Essa aqui é a cor Lila Da Candice Berenice Ele é bem mais lilás mesmo Essa aqui é a cor Jessie Dos batons da Bruna Tavares E ele é mais frio Essa é a cor Lia Que também é um lilás Essa aqui é a cor Gaia Dos batons Pausa Pra Feminices E ele é totalmente diferente Essa aqui foi a cor Que eu encontrei mais semelhança Porém não são idênticas Avalon Dos batons Pausa Pra Feminices Esse é um pouco mais escuro Que o Avalon Mas eu achei eles próximos A próxima cor é a cor Valentine Dos batons Pausa Pra Feminices Ele também é mais escuro E mais rosado Bem mais rosado A penúltima É a cor Roseira Ali da Candice Berenice Ele é bem mais claro E por último A cor Bia Da Dalla Makeup Que é mais escuro E bem mais rosado Então a cor mais próxima Foi a Avalon Porém elas não são idênticas A cor Raissa Ainda é mais escura Aqui as quatro cores Pra vocês verem bem direitinho A diferença de uma pra outra Essa é a TT Essa é a cor Brenda Essa aqui é a Samara E essa Raissa Vocês podem ver Que as três primeiras cores É um degradê A TT é mais clarinha A Brenda é um pouquinho mais escura E a Samara é mais escura Que as duas A diferença entre a Brenda E a Samara É que a Brenda É mais clara E mais quente E a cor Samara É um pouquinho mais escura E levemente mais fria Mas vocês conseguem aqui Enxergar muito bem Que as cores são sim Diferentes umas das outras Então gatas Gostaram dessas novas cores? Me conta tudo aqui Nos comentários do vídeo Que eu vou adorar saber E me diz também Qual foi a sua cor favorita Que eu também quero saber Tá bom? Se tiver qualquer dúvida Também eu respondo todo mundo É o que eu sempre falo Eu demoro um tiquinho Eu demoro Mas eu respondo todo mundo Então é isso Eu vou deixando um super beijo No coração de vocês E lembrando que Amanhã nós teremos dobradinha De Bruna Tavares Amanhã tem resenha Aqui no canal Do BT Glow Então por favor Nesse mesmo horário Nesse mesmo canal Amanhã Nós teremos dobradinha De Bruna Tavares Então eu aguardo vocês aqui Fechado? Um super beijo pra vocês E até amanhã Tchau Tchau